Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, aqui do Kitnet HQ, e já que eu tô na picaretagem de trocar os quadrinhos e tal por um pouco de literatura, né, tô lendo mais literatura ultimamente, eu queria apresentar pra vocês nós, do Yevgni Zamiatin, acredito eu que seja mais ou menos algo parecido, porque Yevgni deve ser assim que se fala, e Zamiatin, dá pra você falar em português mesmo, duvido que seja assim, mas é isso, que foi feito aqui pela editora Aleph, né, existem outras edições, aqui eu tenho essa da Aleph, linda, né, você tem aqui vermelho, aqui preto e tal, ainda que a minha, e daí dê azar, mas essa coisinha aqui descolou na primeira leitura, e agora eu vou ter que colar, sei lá, ficou ruim pra ler, mas enfim, mesmo assim, é um livraço e eu dei azar nesse caso, não é culpa da editora não, é azar, né, a cola ressecou, ou se bobear nem foi colado, sabe aquela coisa que passa batida das pessoas, assim, acontece, livraço, 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 isso aqui dizem ser a distopia original, né, ainda que tenha muita gente que fale que ela é de 1924 esse livro, né, ele saiu, foi escrito em 1920, saiu em 1924, ainda que digam que existe um texto do Jack London, anterior a isso, de 1905, que parece ter sido a primeira distopia, mas, enfim, também dane-se, né, se você cavucar, você vai achar algo de 1890 e vai cavucando e tal, mas essa distopia aqui, ela é muito importante porque ela, são três as grandes distopias do século XX, Admirável Mundo Novo, de 1932, 1984, que é de 1948, e Fahrenheit 451, de 1953, esta veio antes, e das duas primeiras, Admirável Mundo Novo e 1984, se valem bastante disso aqui, hein, se valem bastante, eu não vou dizer que é uma cópia, não vou dizer que é plágio, porque não é, tem diferenças fundamentais nas histórias, mas, tanto o Aldous Huxley, quanto o George Orwell, que escreve o pós-fácil dessa edição, se valeram dos Amiatim para escrever essas histórias, o, não é um pós-fácil, né, nessa edição da, da Aleph, tem uma, é um texto publicado na revista Tribune, em 1946, portanto, em janeiro de 1946, portanto, antes dele escrever em 1984, que ele escreveu em 48, né, então, sim, ele leu isso aqui e achou importante e tal, então, tanto em 1984, quanto Admirável Mundo Novo devem muito a esta obra aqui, que não saiu na Rússia, porque fala de um governo totalitário no meio do governo do Stalin, né, por incrível que pareça, ele escreveu antes, mas quando ele foi publicar, já tava aquela coisa totalitária e tal, ele escreveu no afã, lembrando que a Revolução Russa foi em 18, ele escreveu mais ou menos em 20, então, ele tava naquele afã, tipo, porra, vai dar tudo certo, e quando ele publicou, já tinham descoberto que não rolou, deu tudo certo, não foi bem assim, não, então, não curtiram muito, aí foram feitas edições, foram pro francês e pro inglês, e daí circulou e tal, mas, basicamente, é uma história sobre um estado totalitário, uma distopia sobre um estado totalitário, muito totalitário, como ele foi escrito isso, quem apontou foi o George Orwell, no escrito dele aqui, que eu não tinha me ligado, não tinha televisão, não existia televisão ainda quando ele escreveu, e mesmo o cinema também era muito incipiente, né, Então, como é que você faz um estado totalitário? Porque no 1984, o grande irmão entra na casa das pessoas pela tela, como é que no Fahrenheit 451 também? Como é que ele faz aqui? Aqui, o mundo é de vidro, todas as casas são de vidro, todas as casas precisam ser de vidro, tudo é aberto, afinal, um cidadão de bem não tem nada a esconder, então, tudo é de vidro, com exceção de duas horas por dia, né, a hora que ele pode fazer sexo, e mesmo o sexo é consentido, mas já explico um pouquinho, ele é concedido pelo estado, e uma outra hora pra escrever, pra fazer alguns outros afazeres que ele deseja, ou sair pra passear e tal, ele tem duas horas das 24, pra não estar sendo vigiado, a hora do sexo e mais uma. Lembrando que a hora do sexo, neste livro aqui, é consentido pelo estado, ou seja, uma mulher, ou um homem, mas nesse caso aqui uma mulher, vai lá, ela faz um bilhete, e chega no estado e fala, olha, eu quero transar com o fulano, e daí o fulano aceita, ou não, aquele requerimento, devolve, e ela pode ir pra casa dele, e vice-versa, se um homem quer transar com uma mulher, ele vai lá, preenche o requerimento, quero transar com o fulano, vai na instituição burocrática que seja, a instituição burocrática manda pra essa mulher, a mulher assina aqui, tudo bem, devolve pra ele, e então eles se encontram em uma hora, na hora tal, a hora tal. É isso, né? E essas pessoas não tem nome, isso também é uma coisa muito interessante, eles são números, o herói, o protagonista aqui, é o D503, esse é o nome dele. A parceira mais rotineira sexual dele, porque ela não é esposa, não é namorada, não existe um envolvimento emocional, é a O90. Então assim, não existe envolvimento emocional, não existe nada, é só carnal mesmo. E os filhos não são gerados pelos casais, os filhos são gerados por inseminação artificial e tal, o sexo é apenas para aliviar as pessoas. Então, que só tem nome, o cara principal é o D503, e tem a O90 e a outra personagem que aparece depois é a I330, que é uma mulher que vai bagunçar a vida do cara bem parecido com o Fahrenheit 451 e com o Admirável Mundo Novo. Mas então, ah, e o 1984 também. O alimento nesse mundo é feito à base de petróleo, claro, que pra isso só 0,2% da população sobreviveu, mas tudo bem, né, o que que é acabar com 99,8% da população mundial? O mais importante é comer o petróleo. Isso, ah, tudo isso que eu tô falando, pessoal, é bem o comecinho do livro, não tem spoiler nenhum, nenhum aqui, não se preocupe. As eleições no Estado totalitário não pode ter eleição, mas tem eleições, e as eleições são chamadas de Dia da Unanimidade, no qual todas as pessoas vão lá e dizem que o benfeitor, que é o nome do presidente, assim, do chefe desse Estado totalitário, ganha as eleições, porque ele está lá apenas para ganhar as eleições e as pessoas estão lá apenas para dizer ok, ok, você ganhou, né? Então, assim, é um Estado muito totalitário e, de alguma maneira, ele é totalmente controlado e violento, porque existem execuções sumárias, no qual a pessoa é liquefeita, sabe? Dá o bzzz e a pessoa vira água. Pura, inodora, insípida, sabe? Porque a base desse Estado é que se você não tem... Liberdade e felicidade são duas coisas que não conseguem caminhar juntas. Então, se você tem felicidade, você não tem liberdade. E se você tem liberdade, não tem felicidade. Qual vocês preferem, pessoal? Ah, não. Então, a gente prefere ter felicidade. Então, vamos tirar a liberdade das pessoas. E, nesse ponto, lembra, de novo, também muito ao Fahrenheit 451, né? Aquela coisa... Por que as pessoas não leem mais livros? Porque elas não queriam. Foi uma escolha da sociedade. Então, não é um golpe de Estado que chegou lá e fez. Não. Ofereceram meio que uma escolha. Pilantra? Pilantra. Mas é uma escolha. Então, todos são felizes... Muitas aspas aqui. Todos são felizes porque não têm liberdade. Então, a falta de liberdade confere a eles a felicidade. Tanto que... Quais são as doenças pra eles? As piores doenças? A paixão é uma doença. Imaginação é uma doença. A alma é uma doença. Ter uma alma... Chega um momento, assim, que o personagem... Tá acontecendo umas coisas com o personagem e daí ele vai no médico e ele fala... Seu caso é grave. Você tá desenvolvendo uma alma. E o cara fica todo... É quase como se falasse... Você tem câncer em estágio 4. É tipo... Você tem uma alma. Então, esse é o mundo do nós. Só isso já valia a pena ler o livro. E eu nem falei do protagonista ainda. Do D-503. Vou falar pouco justamente pra não dar spoilers. Porque seria legal se você pudesse ler esse livro. Dá pra comprar, dá pra... Talvez tenha na internet e tal. Mas, falando sério, essa edição aqui da Aleph, ainda que a minha tenha vindo com um defeitinho, cara, é linda de morrer. Vale a pena. Eu aconselho. Papel bom, letra, espaçamento. Não achei nenhum erro de gramática ou de digitação. Vale muito a pena. Mas, então... Quem é o protagonista? O protagonista é o D-503. Que é tipo um engenheiro. E ele está construindo uma nave. Que se chama Integral. Integral é o nome da nave. Que, obviamente, é toda de vidro. E essa nave vai colonizar planetas mais atrasados. Por isso, ele escreve um diário. Esse livro aqui é um diário. É o diário do D-530 para povos atrasados. Nós, nesse caso aqui. A raça humana de 1920 e poucos, que foi quando ele escreveu. Então, ele fala que está super no futuro, mas vai escrever para povos atrasados. Por isso, é um diário. Por ser o diário, tem algumas questões na... Na escrita, que, às vezes, podem incomodar algumas pessoas. Que são as lacunas do texto. Tem os momentos, assim, que ele fala... É, então... Eu não sei como eu vim parar aqui, mas estou aqui e... E daí ele conta. Tipo, como? Se você quer saber exatamente, com o narrador onisciente, o que está acontecendo, este livro não é para você. Você fica meio boiando... Não, calma. Daí você volta, lê... Não, mas calma. E volta. E não tem resposta. A resposta é... O escritor, não confiável, não escreveu. Ele não disse para você o que aconteceu. Cabe a você imaginar. Então, o texto tem muitas lacunas. E isso eu achei super legal. Eu achei super bacana, porque... Na hora que a coisa se resolve, que aquela microtrama se resolve, você fala... Ui, agora entendi o que aconteceu na lacuna. Agora entendi o que aconteceu naquele lapso temporal ali. Então, isso é bem bacana, mas você tem que fazer um exercício de imaginação, o tempo inteiro. Então, esse cara que está construindo a integral, que é essa nave, está fazendo o seu diário, conhece a I-330, que é uma mulher revolucionária que bagunça a vida do fulano. Estava lá, servindo ao Estado. Estava lá, nem sabia o que estava acontecendo. O alienado do alienado não entende nada de nada. Só sabe ver o mundo como números. De repente, uma mulher bagunça a vida do cara. E ver a vida como números é muito legal aqui, porque ele está... Ele realmente... Ele dá exemplos. Tipo, quando a I-330 apareceu, foi como raiz de menos um. É isso. Então, ele coloca os símbolos matemáticos, que ele pensa como matemático. Então, o raiz de menos um é um número, se não me engano, irracional. Então, o encontro dele com esta mulher é irracional. Não, não, não. Não, não. É raiz de menos um. É raiz de menos um. E isso é muito legal. Porque o jeito que ele se expressa, afinal, de novo, é um diário. Então, essa mulher bagunça tanto a vida dele, que ele percebe que ele fica doente. Sabe como ele descobre que ele ficou doente? Ele começou a sonhar. Sabe por quê? Porque o sonho revela aquilo que a gente vive e aquilo que é extraordinário. Se o cara vive uma vida ordinária, ou seja, todo dia acorda no mesmo horário, come no mesmo horário, vai no banheiro no mesmo horário, transa no mesmo horário, tudo igual, tudo igual o tempo inteiro, ele vai deixar de sonhar. Por isso, nessa sociedade distópica, o sonho é uma doença. É um sintoma de uma grave doença. O que tem tudo a ver com a ideia do Freud e tal, do sonho. Bem legal. Então, assim, é muito bom. É um livraço que você fica tenso e o final, bicho, eu obviamente não vou contar, mas... É um final que você fala... Só vou dizer que é um final foda. É um final muito top. O jeito que ele amarrou o final é muito bom. Então, assim, é um livro que ele vai... Eu não vou dizer que ele vai não crescendo, porque não é. Ele vai cheio de idas e vindas, cheio de nuances. Tem uma hora que você fala Ah, legal! Porque tem o Muro Verde, por exemplo. Muro Verde é o que separa essa cidade, esse estado totalitário, da barbárie. E a barbárie são os bichos. Porque não tem outros seres humanos. Lembra, eles morreram por causa do alimento e petróleo. Então, assim, tem um momento que acontece uma coisa com o Muro. E ele descobre pô, o Muro e tal. E daí você começa... Aí dá um... Daí de repente Ah, não, nem era tão... Ah, mas foi. Ah, mas não. Ah, mas foi. Então é uma leitura que vai como é a nossa vida. Que tem dias espetaculares, tem dias de merda, e tem dias que são só comuns. Então, assim, aqui, a maior parte dos dias são dias comuns. E quando ele se depara com a I-330, os dias começam a ser extraordinários. Extraordinários. Fora do ordinário. E daí ele tem toda a história. Mas eu acho que a grande... A grande parte bacana desse livro, o grande mérito do livro é construir esse mundo, construir esse estado totalitário. Ele fez isso... Assim, eu acho ainda 1984 melhor. Eu tenho um carinho por Admirável Mundo Novo que eu amo pela época que eu li. Eu estava no começo da faculdade, quando eu li, e falei, nossa, o mundo é diferente e tal. E eu adoro Fahrenheit 451 por causa da questão dos livros. Mas esse aqui entrou no hall, e é difícil de dizer qual deles eu gosto mais. É bem difícil de dizer. Porque, porra, sensacional. Então, aconselho muito. É um livro que tem trezentas e... trezentas e trinta páginas. Ah, não. Espera aí. Trezentas e trinta páginas. Tem também com o... Tem uma carta dos Amiatim para o Stalin pedindo para sair da Rússia, da União Soviética. E tem a resenha do George Orwell. Então, são trezentos e dezesseis páginas. Umas trezentas páginas só. Vale a pena. Eu li em uma semana. Nem deu uma semana. Li em três dias. Acho quatro. Cara, sensacional. Sensacional mesmo. E para acompanhar, e é óbvio que em três ou quatro discos você está lendo, você não ouve um disco só. Mas daí eu peguei esse aqui do Megadeth. O último disco. Agora estão lançando um novo, né? Então, dependendo do horário que você assistir esse vídeo, esse aqui é o último disco. Dependendo, ele pode ser o penúltimo. Porque eles estão lançando um por esses dias aí, né? Então, distopia ou distópia é um discaço do Megadeth. O último ou penúltimo, dependendo do momento em que você for assistir este vídeo. E é um discaço e acompanha bem. Ainda que tenha a música do Creator chamada Distópia também que eu amo. Mas, voltando, grande livro, grande livro, de verdade, deem uma chance para essa aqui, dizem ser a primeira das grandes distopias. Beleza, galera? Então, clica aí, comenta, principalmente comenta e depois a gente conversa. Até mais! e aí e aí Obrigado.